A ideia do Faça Você Mesmo chegou também à biotecnologia. Tem gente no mundo inteiro criando projetos para inventar sensores que monitoram as informações produzidas pelo nosso corpo para utilizar aquilo num computador, num projeto artístico e até mesmo para compartilhar na internet. Mas a questão é, quais são os limites éticos desse uso? A tecnologia mudou muita coisa. Hoje é bem fácil fazer um filme, uma música, mas o que está acontecendo é que hoje a biotecnologia está se tornando cada vez mais popularizada. E é curioso porque a biotecnologia trata a nossa fisiologia humana como informação e como informação ela pode ser manipulada e até remixada. Isso obviamente traz consequências e preocupações éticas, mas também possibilidades que podem ser muito interessantes daqui para frente. Tem vários artistas do mundo inteiro que já enxergam a biologia como informação. É o caso, por exemplo, desse belga chamado Tur Van Belen, que usa as ferramentas biotecnológicas para criar coisas muito interessantes. Ele criou uma espécie de uma ração que o pombo ingere e aquilo transforma o cocô do pombo, na verdade, em detergente. Isso obviamente causa questões éticas bastante curiosas, mas é exatamente esse tipo de discussão que o Tur que quer levantar. O projeto se projetou para explorar um outro lado de usar biotecnologias. Nós não mudamos nada sobre a pígeon em si mesmo. Nós criamos uma bactéria que seria metabólico lipase e low pH. Então, basicamente, a bactéria criou uma espécie biológica dentro da pígeon. Pígeon é uma espécie muito unatural. Históricamente, nós estamos assistindo pígeons para vir mais rápido. Durante a guerra, nós usamos pígeons para espiar. Pígeons sempre teve uma evolução muito controlada. Você pode quase dizer que pígeons já são um produto de biotecnologia. E quando as pessoas se engajam com os projetos de laser, o mais e mais eles começam a se arrastrar a cabeça. O que devemos esperar, tanto da perspectiva artística e também da ciência? A ciência, obviamente, tem a pintura de um mundo melhor, onde as coisas são mais baratas. Fiofos, por exemplo. Minha perspectiva, eu acho que não é assim. Se você pensar em como o internet mudou a forma como vivemos, é causada revolução em todos os países. Eu estou mais interessado em como vai mudar a forma como nos nossos corpos. A ideia do Faça Você Mesmo chegou também à biotecnologia. Tem gente no mundo inteiro criando projetos para inventar sensores que monitoram as informações produzidas pelo nosso corpo para utilizar aquilo num computador, num projeto artístico e até mesmo para compartilhar na internet. É o caso, por exemplo, desse pessoal do Pulse Sensor que inventou uma forma de medir batimentos cardíacos muito simples e pequena que você pode levar para qualquer lugar, bem diferente, por exemplo, do que médicos usam para fins de medicina. O Pulse Sensor é basicamente um... É uma pequena sensora, e vai para o seu dedo ou o seu dedo, e você consegue o seu heart rate. Nós temos tomado essa tecnologia que é expensiva e que tem um aplicativo muito barato, e agora, todos os artistas, desenvolvidos, desenvolvidos ou designers, ou estudantes, pode começar a usar isso. Então muitos dos estudantes, cada ano, tentam fazer o trabalho com biofeedback. Eles sempre fumpam contra o hardware, porque é um circuito difícil para construir e para criar um sinal. É curioso porque esse pulse sensor pega essa informação do batimento cardíaco e faz com que ela possa ser utilizada, inclusive, para projetos artísticos. A partir dali, você pode fazer coisas muito interessantes com aquela informação. É o caso desse artista mexicano chamado Rafael Lozano Heimer, que criou uma escultura em que cada uma das lâmpadas que acendem pulsa no ritmo do coração de uma pessoa. Então você vai lá, visita a exposição, tem os seus batimentos cardíacos monitorados, e aquilo faz com que uma das lâmpadas que estão ali na escultura pulse a partir do ritmo do seu próprio coração. E isso é um pequeno, pequeno, que Júri fez. Você pode gravar o dados de dados de sensores e olhar depois ou você pode assistir a sua dor em real-time. Você pode assistir a sua dor em real-time. A sua dor em real... A sua dor em real-time é aqui. Eu acho que é muito popular para quem quiser fazer um projeto simples em que eles possam, por exemplo, Include a heart rate into a gaming environment. A character in the game, instead of like, his energy level is actually the energy level of the person who sings. Poets and artists have always talked about how their heart beats for something, and so we kind of are in this modern opportunity where we can incorporate the modern beating of a heart into a creative project. That's kind of why I've been interested in it. A biotechnology is more disseminated. Cada vez mais você vê artistas e cientistas fazendo projetos que desafiam essa ideia de que a informação biológica pode ser remixada, alterada e até reconstruída. Mas a questão é, quais são os limites éticos desse uso? De tempos em tempos, o Museu de Arte Moderna aqui de Nova York faz um balanço do que existe de mais novo em termos de design e tecnologia. Nessa exposição chamada Talk To Me, a ideia é que não só as pessoas falam umas com as outras, mas também os próprios objetos e o nosso próprio corpo produz o tempo inteiro informação. Essa é a parte onde nós escolhemos colocar peças que nos permitem comunicar com nossos próprios corpo. Essa é chamada Little Black Box Empathy Box. Isso é chamado Little Black Box Empathy Box. Isso permite você regular como você se sente e calma ou excite você, baseado no feedback que você recebe daquele corpo. Essa peça aqui é uma balanço que consegue sentir diferentes coisas acontecendo em nosso corpo. Então, se você estiver no desidratado, por exemplo, pode alertar você. É uma forma de usar um novo material e tecnologia para sentir coisas no seu corpo. O iGEM team criou uma peça de E. coli. Se você colocou os organismos e teve câncer colorectal, sua feces iria vermelha. O que eu acho que o design é realmente um meio poderoso para pensar sobre as implicações dessas novas tecnologias. Porque eu acho que isso vai afetar todos nós em maneiras que são muito complexas. e ninguém realmente entende os detalhes disso. Nós percebemos que o conhecimento é um poder. Então, o mais que você sabe sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo e o mais que você sabe sobre você, o mais que você pode fazer decisões informadas. Eu não acho que essa tecnologia vai substituir isso de qualquer maneira. E você tem que ir com suas próprias emoções e ser capazes de equitar isso em sua própria. Outro artista muito interessante é o Eduardo Kaki, que é brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos. Ele sempre foi pioneiro. Ele começou o trabalho dele fazendo poesia holográfica, inclusive arte digital, ainda em 1985. E logo depois começou a trabalhar com biotecnologia. E ele criou uma obra que é, na verdade, uma fusão de uma planta com o DNA humano. A característica fundamental dessa flor é que eu passei um fragmento do meu DNA que vai, nas veias vermelhas da flor, produzir a minha proteína. Ou seja, eu criei uma flor através da engenharia genética que tem características animais. Eu chamo essa planta de planta de mal. Ser que não é 100% planta, não é 100% animal. Um ser que tem características, portanto, novas. E outra obra dele que causou muita polêmica é a criação da coelhinha Alba, que misturou os genes do coelho com os genes de uma água viva que brilha no escuro. O resultado é uma coelha que emite luz verde assim que ela é iluminada, com uma iluminação especial, e é um pouco fluorescente no escuro. A obra, na época, foi censurada, uma discussão que, na verdade, nunca parou. E essa obra, então, vem passando por fases diferentes. Já chegou esse momento que ela vai morar com você na sua casa e tal, a coelhinha? O acordo de cavalheiros que eu fiz com o laboratório na França foi rompido pelo diretor do laboratório. No ano 2000, havia também o Y2K, medo desse apocalipse que os satélites iam cair no espaço, que os computadores iam parar. Eu suponho que tudo isso tenha levado o diretor do laboratório a censurar a obra e não permitir que a coelha Alba saísse do laboratório como havia sido acordado. Eu voltei à França, onde a coelha nasceu, e fiz uma campanha pela sua liberação. Você vai ver que, do lado de fora da minha casa, se encontra uma bandeira para celebrar a memória da Alba. Acho que a gente vai ter um futuro em que qualquer pessoa vai poder manipular alguma coisa biotecnológica, vai ter uma espécie de biotec do it yourself. Vai existir, no futuro próximo, programas de manipulação de ADN que serão muito semelhantes ao papel que o Photoshop hoje tem na manipulação de imagens. Acoplado a esse, digamos, Photoshop genético, você terá braços robóticos para fazer o trabalho de síntese e incorporação desse ADN no contexto que você desejar. A tecnologia avança, quer a gente queira ou não. E o caso da biotecnologia, que talvez seja a nova fronteira a se tornar cada vez mais democratizada, faz com que a gente tenha que repensar como é que a gente, como seres humanos, vai conseguir regular as possibilidades que essa nova fronteira científica e artística traz. Há uma crença generalizada de que a genética sozinha explica a vida, de que a genética sozinha pode antecipar o futuro. Você reduzir uma vida a sua sequência genética e você estabelecer regulamentos, regras, preconceitos com base exclusivamente na genética é um erro fatal. Há um movimento que cresce em diálogos. Há um movimento que cresce em diálogos. Há amateurs em garagens ou na cozinha, tinkering com DNA. O mais que as pessoas se envolviam com isso, de diferentes backgrounds, com diferentes motivos, acho que é só uma coisa boa. Talvez se não fosse apenas economistas e bancos construindo um sistema financeiro, talvez nós tivéssemos um sistema financeiro mais agradável para todos. O mais que as pessoas se conviveram. Tchau, tchau.